Fecharam a boca branca e veio lá e viram lá. Pra gente vir. Tá ligado? Fica ali, vai lá e viram. Jogou por aqui. Parou lá. Joguei pra passar do meio. Procurica. Pra quem já tava com a bala pronta... Tá bom, né? Meu Senhor do céu. Ela passou daqui pra mim... Eu sei que a Bregu vai vir. Mas ela tinha que passar do meio. Defesa certa é ali. Mas era muita coisa. Só que é o seguinte, eu sei que a Bregu vai passar daqui lá. Vai ficar nessa região aqui. Vai dar corte. Né? Passou do meio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é a nega, Tatu? Já veio meu jogo. Não, não. Já veio meu jogo. Tomou 50, né? Não, não. Tomou 20 na partida, né? É. Tem prato na partida agora. Tem prato na partida agora. Não, não. Nã. Já veio menos de novo. Meu nome é grocery. É hotel rob alma. Não, não. Tem prato na partida. Tem prato na partida. Obrigado. 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 Não é verdade? Vocês estão fora? Tô com vontade de ter no jogo. É verdade. Eles não fizeram tão publicidade no creme. Não dá nada. O que eu vou fazer com os dois, verdade? O barracado pode. Cara, eu não tô aqui por causa dos troféus, verdade. Eu sempre falo, pessoal. Eu sou apaixonado por verdade. Dá o dinheiro pra mim, então. Dá o dinheiro pra mim, já. Mas não é, mas já passou a vontade. E é os únicos torneiros que sempre tem troféus. Não é, mas já passou. Não é, você botou? Em setembro, não é? É, é, é. É, é, é. Não, não, é, é. Não, dia... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deu os órgãos que ele guardar? Não, não foi ele. Não foi esse? Não, não. Não. Acabou? Não foi esse que ele me cumprimentou? Aí, terceiro. Segundo. Opa, estamos aí. Só travou, não vai voltar, né?